Olá, olá, bem-vindos ao Alas 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 Tempo As pessoas usam relógios, calendários e diversas outras formas para marcar o tempo Nós separamos os anos em meses, os meses em semanas, as semanas em dias, os dias em horas E nós damos nomes para os dias da semana Por que os dias da semana tem os nomes que tem? Os romanos contavam os dias da semana da seguinte forma Eles usavam os nomes dos deuses deles e, consequentemente, dos planetas Então nós tínhamos Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, Dies Mercurii, Dies Jois, Dies Veneris e Dies Saturni Agora no Império Romano Cristão, nós tivemos a introdução do Dies Domenica Ou Dies Domenicus, que é o dia do Senhor E do Sabatum, Dies Sabati, que era baseado, enfim, num feriado hebraico, enfim Que, enfim, se tornou o Sábado E, a partir desse sistema, nós tivemos a origem dos nomes dos dias da semana em todas as línguas Ou melhor, em quase todas as línguas românicas Olha aqui, nós temos nas principais línguas românicas Por exemplo, em espanhol Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Francês, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi Em italiano, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábato Em romeno, domenica, luni, marzi, miércuri, joi, vinerì, sabatà Desculpa, minha pronúncia do romano é péssima Mas, o português está de fora Hum, por que será? Eu explico A igreja, então, quis parar com essas datas comemorando deuses pagões E começou a contar as férias Que em português viraram as feiras Assim, nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira E por aí vai Por isso, só o português conta assim Nas línguas românicas, no caso Mas, voltando aos nomes romanos Várias outras línguas começaram a adotar esse sistema dos planetas Barra, deuses romanos Então, assim, nós tivemos em outras línguas Os celtas adaptaram os nomes romanos Então, nós temos em galês E para as línguas germânicas, nós tivemos uma coisa chamada Interpretatio germanica Que era basicamente a adaptação dos deuses romanos Em deuses germânicas Então, nós temos no prato germânico ocidental Dias solis virou sunontag, dia do sol Que virou em inglês sunday e alemão zontag Depois, nós temos maninidadag, dia da lua Que virou em inglês monday e alemão montag Então, nós temos as adaptações dos nomes dos deuses Marte virou em inglês Marte virou o deus tiwas Que é o deus que deu origem ao deus nórdico Tyr Então, de tiwasdag, nós temos tuesday E no alemão é um pouco mais complicadinho Mas, quase a mesma coisa Nós temos dimstag Depois, nós temos o deus que eles associaram a mercúrio Wodanaz Que é, bom, basicamente o que deu origem a Odin Odin Então, de Wodanazdag, nós temos Wednesday Em alemão, Wodansdag Mas que depois foi substituído por Mitvor O meio da semana Depois, associado a Júpiter, eles tiveram Thumras Que é o que deu origem ao deus Thor Então, Thumrasdag virou em inglês Thursday E alemão, Donastag Associado a Vênus, eles colocaram a deusa Fria Que deu origem à deusa Frick Friga Então, nós temos Friadag Que virou em inglês Friday E o alemão, Freitag E depois, Saturnastag Manteve-se dia de Saturno Então, virou em inglês Saturday Em alemão, Samstag Que é cognato de sábado mesmo Mas se você reparar, o islandês, apesar de ser uma língua germânica Conta mais parecido com o português do que com as outras línguas germânicas Então, vejamos Em islandês, nós temos E depois, nós temos Empréstimo de Sunondag Dia do Sol E depois nós temos Enfim, nas línguas asiáticas existem muitas formas de contar Algumas, inclusive, associando com os planetas E outras, bom Simplesmente contando Nós temos uma coisa interessante Quarta-feira, em alguns países asiáticos É associada a Buda Que, bom Não é um deus Mas, enfim Quarta-feira É associada a Buda Então, nós temos o mongol Isso aqui Desculpa, a Unicode não funcionou com o alfabeto mongol bonito Javanês Indy E, se gostasse de aprender sobre os dias da semana em várias línguas Curte esse vídeo Compartilha-o nas redes sociais Nos siga também nas redes sociais Se inscreve no canal E, como sempre Saúde! Gostaram da aventura de hoje? Bom, até a próxima!